Fala meus amores, como é que vocês estão? Vídeo de hoje top 3 small caps que podem explodir. 3 ações small caps, pra quem não sabe são empresas aí, né? Menores, que estão mais recentes na bolsa, mas que tem um potencial de crescimento. E nós vamos falar quais são essas small caps. A gente trouxe detalhes, informações importantíssimas, completas, informações completas. 3 ações que podem explodir mais de 200% aí na bolsa de valores, que já vem mostrando recuperação. Olha só, as small caps definitivamente estão em alta, né? As ações de empresas aí de baixo valor, a gente sabe que são empresas de baixo valor de mercado, small caps, mas que tem espaço pra crescer, elas estão em uma trajetória ascendente. Olha só o que a gente vê. Coloca pra mim, por favor, esse gráfico, Renanzinho, na tela. Olha só, daí a gente teve um início de ano conturbado, né? Sinalizações ruins, mas a gente vê sinais de vida em 2023. Olha aí, o small apresenta uma alta de 3,5%, enquanto o Ibovespa de apenas 0,5% volta pra mim. S-M-L-L é o índice das small caps, ou seja, o índice que só tem ali, só mede a rentabilidade, a média das small caps, que são empresas de mais, né? De baixo, de menor valor econômico na bolsa, mas que tem potencial de crescimento. Tá acima, tá ganhando do Ibovespa, que é ali o índice onde estão as maiores empresas, as empresas com mais valor de mercado. Então, a gente vê nesse gráfico, olha lá, tá aí na tela. O índice small subiu 9,43% e o Iboves subiu 6,39%. Por que, volta pra mim, a gente teve algumas sinalizações, a gente tava vendo o mercado desanimado, a taxa de juros alta, né? A gente tava vendo uma sinalização ali meio nebulosa, mas com o arcabouço fiscal, o mercado também ficou um pouco mais tranquilo, a gente vai falar disso aqui. E por que a gente vê alguns cenários? Olha lá, uma das razões. Taxa de juros é a taxa mãe da Bolsa de Valores, né? Então, quando a gente vê um cenário que a gente tava vendo, um macro, não só o Brasil, um macro, meses aí, dificuldades, refletindo, dificuldades na taxa de juros, na inflação, a gente vê ali, o mercado fica pessimista. Porém, agora, a gente já tá falando numa perspectiva da taxa de juros cair, da taxa de juros vir pra baixo. E isso traz o quê? Mais otimismo na Bolsa. Isso traz o quê? Uma melhora da economia. Quando baixa os juros, a economia movimenta mais, as empresas conseguem se mexer mais. E isso traz o quê? Um possível, uma melhora na visão, uma melhora na expectativa das empresas. E quando a gente vê um possível ciclo aí, né? A gente pode ver que vai ter um corte de juros, isso traz também um gatilho positivo pra Bolsa de Valores, pra recuperação de ativos que estão em risco. As small caps têm menor valor de mercado, sofrem aí com a taxa de juros maior. Mas com essa expectativa de queda de juros, isso favorece a volta das empresas, favorece as empresas a investirem, as empresas a crescerem. E claro, as small caps saem em vantagem nisso. Agora, mesmo com esses ataques todos, que a gente viu, né? O Banco Central, a autonomia, né? Do Campos Neto, tudo mais. E as discussões que a gente viu, o mercado segue precificando a queda da Selic. Olha só, a gente trouxe uma notícia importante. Põe na tela pra mim, Renanzinho, olha lá. Campos Neto elogia a Dade em relação à Arca Bolso. Eliminou o risco de dívida fora de controle. Então, volta pra cá, ainda que o Campos Neto adote cautela, né? Sempre nos discursos, nos cortes, sempre falando ali de forma mais preocupante, mais tranquila, tendo que mostrar, olha, a inflação, a gente tem que ter um controle. É inegável que a gente tá em tendência de baixa. A gente vem buscando essa baixa, né? A queda da Selic também é uma perspectiva do mercado. E isso tá cada vez mais forte. A gente vem falando disso. E o presidente do Banco Central, inclusive, elogiou o Haddad, falou, ó, Haddad, parabéns, você peitou o seu partido, porque o Haddad foi contra algumas coisas do partido dele, mas veio com uma proposta que deu uma aliviada nos ânimos do mercado. Então, parece que o Campos Neto tá tendo uma relação mais tranquila, né? De falar com o Haddad, tá tentando ali se entender, se encaixar. E isso, ainda que o Arca Bolso não esteja perfeito, ainda que não esteja bem definido, ainda que tenha dúvidas, né? Ainda tá em processo de votação. E a gente precisa ver se vai, de fato, ficar, né, constante, vai ser, é, trazer positividade, porque não é uma salvação pro país. Não é que vai ser mil maravilhas pro país. Mas já é uma ideia que se traz, é uma ideia que já vem, né, já tá sendo estudada, pra também não ficar nesse desastre de não saber nada, né, que a gente tava ali de olhos literalmente fechados. Então, trazendo isso, né, trazendo essa, né, uma política fiscal que seja mais aceitável, a tendência é que os juros futuros sigam em queda, certo? E as small caps em alta. Os juros caem e a tendência é que melhore, a economia melhore. É o que a gente quer, que a Bolsa suba, que as empresas subam. E as small caps que estão aí, né, vem num potencial de crescimento que podem explodir. De fato, essas empresas eu trouxe aqui, tem uma que tá sendo muito comentada, inclusive, eu vou falar até o final, que aí acaba facilitando as small caps de entrarem num ciclo aí de alta. O que que a gente sabe, pessoal, que com esse aumento da taxa de juros, as small caps foram as ações que foram mais atingidas nesses dois últimos anos. Isso é, o Brasil passou um, a gente sabe que o Brasil passou um forte ciclo de alta, veio com uma alta, né, alta da SELIC, uma subida muito grande, e isso impactou. E o que que acontece? As blue chips, elas têm mais liquidez, né, em muitos momentos difíceis, os gestores, né, eles tiram o pé das small caps, porque elas têm menor valuation, elas têm menos liquidez, normalmente, e acabam indo para as blue chips, que têm mais liquidez. aquelas empresas maiores, mais resilientes da bolsa. Então, é quando muitos fundos migram as posições para blue chips. Quando tem crise, eles falam, opa, eu vou para as mais consolidadas, porque a bolsa tá passando, pode tá passando um momento delicado. E aí, quem sofre mais, quem é impactado com mais força? As small caps. Por quê? As menores empresas, nesses momentos, as menores empresas da bolsa, né, elas sofrem mais com cenários de juros em alta, por ter o crescimento e o valuation pressionado, certo? Mas, mesmo sem ser grandes contribuintes de commodities, que a gente sabe que as commodities passaram um boom e valorizaram bastante, mesmo as small caps não tendo essa contribuição para commodities, né, para as empresas comoditizadas, que a gente fala entre aspas, Então, mesmo com essa questão da taxa de juros, que prejudique muito todas as empresas, e mais ainda as small caps, elas conseguiram entregar as small caps, tiveram resultados, sim, muitas em patamares elevados, tá, gente? Olha só, a combinação de resultados, né, subindo, e as ações em queda são positivos, mas, mesmo assim, as small caps ainda estão negociadas a patamares abaixo do que podem chegar a serem negociadas, elas podem subir, elas ainda estão negociadas abaixo, tá? Mesmo mostrando um resultado subindo e as ações em queda, ou seja, elas estão com o resultado subindo, porém, as ações ainda baratas perante o resultado que elas estão apresentando, tá? E é por isso que a gente vê um grande potencial, e é por isso que sim, elas podem vir, e na minha visão tem algumas aí que vão vir com potencial grande na bolsa. Agora, uma pergunta que fica no ar, mas se os resultados em geral dessas small caps permaneceram em alta, certo? Vieram bons resultados, mesmo com uma forte pressão do mercado, por que as small caps caíram mais do que Bovespa? Será que isso é verdade? Será que de fato elas caíram mais do que as empresas, né, as blue chips, as grandes empresas aí? Será? Vamos dar uma olhadinha nesse gráfico? Põe pra mim, Henrique, olha só o que a gente vê, né? Das máximas até agora, gente, ali desde 2021, a gente vê o quê? SMLL, que é o índice ali das small caps, desvalorizou menos 35%, enquanto o Ibov apenas menos 15%. Só que, tem um detalhe, volta pra cá, mas o que a gente vê? Ah, o Ibovespa caiu menos, desvalorizou menos 15% em comparação ao SMLL. Só que, tem um problema, o Ibovespa, ele tem o quê? Uma grande parte ali representada por commodities, né, empresas de commodities e grandes bancos. E eles seguraram, sim, em um bom tempo o índice Ibovespa seguraram com força ali, porque se não fosse a grande exposição deles, teria afundado duas vezes mais. Ou seja, se a gente desconsiderar as 10 principais empresas do índice Ibovespa, que ali a gente tem Petro, né, Petrobras, Vale, Bancões, a queda teria sido duas vezes maior. Ou seja, eles seguraram o índice Ibovespa, senão teria caído muito mais. Então, veja, a gente teve ali o índice Ibovespa, que se segurou por causa dessas empresas grandes, que seguram, que levam, tem muita exposição representativa lá dentro. Agora, põe esse outro gráfico pra mim, Renan, na tela, pra ficar um pouco mais claro, Renanzinho, coloca pra gente. O que a gente vê aqui, ó. Olha aí a variação, a gente tá vendo aqui desde os anos ali de 2018. Sempre o Ibovespa variou pra cima, mais que as small caps. Exceto aqui o que a gente vê em 2019, que a gente vê 58,22 índice small cap contra 31,58 do Ibovespa. Isso quer dizer que a gente vai ver algo parecido ao que foi registrado há quatro anos? Volta pra mim. Provavelmente não. Por quê? Porque a gente tinha um outro cenário em 2019, né? Vai dar pra aproveitar uma recuperação do mercado como em 2019? Talvez não, mas sim, definitivamente, o cenário era diferente. Então, é completamente diferente do atual. A gente teria que ter várias coisas, teria que mudar milhares de coisas no Brasil e no mundo pra que a gente tivesse, né, os juros tivessem uma queda expressiva rápida. E isso, dificilmente, isso não vai acontecer. E isso quer dizer que a gente vai ter, né, que a gente vai poder comprar qualquer small cap pra agora, ah, teve uma recuperação em 2019, conforme eu vi no gráfico, Carol, então vai ter agora de novo, vou comprar. Não, por quê? Os cenários eram diferentes. Cenário de 2019 é um cenário, cenário agora é outro. A gente precisaria de muitas mudanças rápidas pra gente ver uma queda brusca, né, da taxa SELIC caindo rapidamente. Então, vai ter recuperação? Vai, mas é qualquer small cap que eu vou investir? Ah, vai recuperar todas as small caps como foi em 2019. Vai ter essa recuperação, né, essa vantagem grande na subida. Cuidado, não são todas. Então, é por isso que, nesse estudo da Nord Research, que os analistas fizeram, eles acreditam no quê? No longo prazo, eles não investem no curto prazo, porque é muito difícil você saber qual vai ser a small cap que vai crescer em um mês, que vai explodir em um mês. O cenário é muito diferente, a gente tá passando um cenário diferente. O que a gente sabe é que nós vamos ter a previsão de queda da SELIC, e que isso favorece a Bolsa de Valores. E favorece determinadas small caps, que é isso que a gente trouxe, completo, pra você entender quais são, por que elas, por que que os analistas da Nord estão falando dessas empresas. E são três empresas, três top small caps, que sim, estão sendo estudadas, estão sendo recomendadas pelos analistas, e a gente trouxe de forma completa pra você. E a primeira delas é uma muito falada das empresas que os analistas confiam no longo prazo, que é a 3R Petróleo. Vamos falar um pouquinho dela? O que que acontece? A 3R, ela já possuía dois polos, tá gente? Em operação até 2020. Após o IPO, ela realizou a aquisição de mais sete ativos, ou seja, fez novas aquisições que faziam parte do programa aí de desinvestimento da Petrobras. Dos nove polos, oito já estão em operação. Maravilha, já estão funcionando. Só que tá restando o maior deles, que é o polo potiguar. Com isso, com o potiguar, a produção, olha só, da petroleira, poderá sair de 20 mil barris diários, que são os dados aí do primeiro tri, de 2023, pra mais de 96 mil barris em 2027. Ou seja, uma expansão de quase cinco vezes em cinco anos em seu volume produzido. Ou seja, aumento, fez aquisições, já aumentou a produção, e quando puder o polo potiguar for incorporado, vai ter mais ainda, vai crescer mais ainda a produção. Então, 3R Petróleo, os analistas da Norde estão falando. A próxima, são três, a próxima é a Minerva, tá, gente? Minerva, pra quem não sabe, ela é uma empresa que atua principalmente na produção, comercialização de carinha natura, tá, gente? É enorme, ela tem maior foco em bovinos, e hoje ela opera em 32 unidades industriais, tá, entre plantas de processamento de proteína e plantas de abate e desossa. E um dos grandes valores da Minerva, e muita gente me pergunta também, é a distribuição geográfica. A Minerva, ela tem unidades espalhadas por países da América do Sul e também na Austrália. Olha só, o frigorífico é inclusive o maior exportador de carne in natura da América do Sul, com cerca de 20% de market share, ou seja, tem um excelente market share atualmente, cerca de 2 terços do resultado da empresa é proveniente de exportações, ou seja, receita dolarizada. Então, ela tem um bom market share proveniente de exportações, ou seja, receita dolarizada, e o restante vem do mercado doméstico. Tá na América do Sul, né, e agora na Austrália também. Olha lá, apesar de algumas paralisações, são dados que a gente traz aqui pra vocês, pra China, né, por causa da questão do Covid, que é a maior compradora, a China é a maior compradora, com 30% das receitas externas, devido, infelizmente, ao que a gente passou aí da pandemia, né, da política, e ao caso isolado de vaca louca no Brasil, as perspectivas são muito positivas quanto a uma retomada da China, tá gente, apesar de tudo isso, a retomada vai vir, e vem de uma maneira positiva daqui pra frente. agora, o que eles destacam como ponto importante da Minerva? Olha lá, a empresa ainda está focada em crescimento inorgânico também, tendo realizado, fez uma aquisição da empresa australiana de ovinos ALC e do frigorífico uruguaio BPU, ou seja, fez uma nova aquisição, tá com uma estrutura sólida, é uma empresa muito conhecida nesse setor de frigorífico, e ela tem aí, ela é bem diversificada, o que é importante em termos de geografia e nicho, então ela está bem preparada para surfar uma onda positiva no setor de frigorífico, tá bom pessoal? Então essas duas small caps, 3R Petróleo e Minerva, estão sendo comentadas, e tem chances de explodir? Sim, de crescer? Sim, de ter um potencial de crescimento alto, e temos também a terceira empresa, que eu vou deixar para você aqui, gratuitamente na faixa, um relatório gratuito, falamos as duas, tem muito mais informação para você estudar dessas duas, Minerva e 3R Petróleo, e a terceira, inclusive é uma empresa que eu não vejo muitas pessoas falarem, não vejo muitos investidores falarem, para mim, está fora do radar, e tem uma grande chance de crescer, um grande potencial de crescimento, potencial gigantesco de crescer, está onde? Nesse relatório que eu vou deixar aqui, Renanzinho, coloca aqui para mim na descrição do vídeo, é só clicar no link de graça, baixa criatura, o relatório de graça da Nord Research, com todas as informações completas, inclusive, essa terceira small cap que você deve estar pensando aí, pode crescer, pode ter um upside grande, demais aí, de 200%, está certo? Um grande beijo de luz, está aqui, clicou, vai lá ler, eu sempre falo, vou ao Brasil, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo, beijão. Beijão.